Chega de Lero Lero Chega de Lero Chega de Lero Chega de Lero Lero Não quero conversa Ai, 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 ai Tô quase tendo um traque Você mal disfarça Ai, 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 ai Chega de Lero Lero Não quero conversa Ai, 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 ai Tô quase tendo um traque Você mal disfarça Ai, 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 ai Cantando e dançando Na luz do luar Ai, ai, ai Me tirar do sério Pra me provocar Ai, ai, ai Mandando mensagem na par Imagina a mente no meu celular Um dia tecido Te pego de jeito E aí você vai se apaixonar Tá brincando com fogo? Não brinca 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 Tá brincando com fogo? Não brinca Não brinca Não brinca Tá brincando com fogo? Não brinca Não brinca Não brinca Não brinca Agora eu quero chamar uma garota É a rainha do nosso carimbó Lia Sofia Eita Não falei que ela era linda?